Uma forma do Estado ser mais aceito é apenas trocar os termos que ele usa. Em vez de máfia, por exemplo, é melhor usar Estado, ou melhor ainda Estado Democrático de Direito. Em vez de roubo, vamos usar imposto. Em vez de roubar, é melhor usar arrecadar, arrecadação. Em vez de escravo, você será chamado de contribuinte. Em vez de usar o termo parasita, é melhor usar o termo político. Em vez de mestre, autoridade. Em vez de teatro, eleição. Em vez de engodo, é melhor usar o termo direito social. Em vez de privilégio, às custas dos outros principalmente, vamos usar o termo justiça social. Em vez de racismo, é melhor o termo políticas públicas de ações afirmativas, ou seja, cotas raciais. E no caso de trocas voluntárias, que a gente odeia trocas voluntárias, odeia liberdade, vamos usar o termo exploração. Assim, a gente pode interferir nas trocas voluntárias. Em vez de intervenção, que soa muito agressivo, vamos usar o termo regulação. Ou então, políticas públicas. Para quem não quiser financiar a nossa máfia, escapar do roubo, vamos definir o crime de sonegação. Em vez de terra de ninguém, é só definir como espaço público. Em vez de dizer agressão contra a propriedade privada, é só usar o termo desapropriação. Em vez de usar o termo interesse da máfia, é só usar o termo interesse público. Em vez de falar eu quero isso ou eu quero aquilo, substitua por a sociedade quero, o Brasil pede, o Brasil clama. Fale em nome dos outros mesmo, que você não tenha procuração de ninguém. Em vez de monopólio, vamos usar o termo poder. Monopólio judiciário, monopólio legislativo, executivo. Em vez de gado, melhor chamá-los de povo ou nação. Em vez de prisão, vamos usar o termo país ou pátria. Em vez de masoquismo, patriotismo. Em vez de ditadura, democracia.